E eu falei, velho, amanhã eu não vou, vou depois da manhã. Aí eu falei, vou visitar o estúdio do Derek Higgs, né? E eu achava que era o estúdio, né? E não era, era o escritório. E agora uma curiosidade, a banda tava toda acompanhando a mixagem? A banda tava toda acompanhando a mixagem, todo mundo ali, mas assim, o Andy Wallace, ele, na mixagem, ele fazia inserções de gravações ali. Então ele pegava o microfone, e ele falou, Marcos, liga aqui, vem cá, dá um berro aqui, entendeu? Então assim, a coisa foi gravada em Los Angeles, foi pra Nova York, ele só foi mixar e ele já dava uma produção, assim, né? Ah, entendi, isso é que legal. Eu fiquei de cara, porque eu não conhecia esse, né? Pra mim tudo era tão definido, quem gravou, quem era o cara, o cara que editava, gravava de tudo ali, o outro produtor. E o Andy Wallace, não, ele fazia uma imersão no trabalho dos caras, ele não ficava só operando ali a mixagem. Ele fazia uma imersão, ele tirava assim. Fala, cara, liga a sua guitarra ali. E às vezes ligava em linha, ou ligava num Marshallzinho, sabe? Não preparava o estúdio de mixagem. Era mais, a ideia era mais importante. Era dentro da técnica ali, ele botava uma caixinha ali, e falava, liga esse Marshall aí. Isso é uma coisa importante. Você viu, Gil? O cara mixando o Roots do Sepultura, um dos álbuns mais importantes aí do Heavy Metal, mundial, pode-se dizer. Sim, sim, sim. A ideia, ela é mais importante do que a sofisticação e a produção. É melhor ter aquele conteúdo do que não ter. Do que não ter. Se, ah, faltou o microfone, ah, faltou a sala. Não, 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 faz isso. Eu lembro que o Max dava um grito que ele deu lá em Los Angeles, no estúdio, ou não lembro se foi gravado no Arizona ou em Los Angeles, eu acho que foi em Los Angeles. O Carlos Brown até foi gravar também e tudo. E aí, eu só participei da mixagem. E aí, nesse grito, o Andy Wallace falou assim, cara, André, chega aí, aí entrou, liga essa guitarra aqui. Nem era a guitarra dele. Uma guitarra que tava no escute, liga aqui. Agora, dá, tipo assim, faz um... Dá a nota com ela fechada, dá ela aberta, assim, as cordas abertas, sem nota, pra dar um... E vai abrindo devagarinho, assim, agora. Aí ele faz o ruído, né? Isso junto com a voz do Max, assim. Nossa! E aí você fala, cara, na hora que eu escuto o Ruots, eu falo assim, cara, eu lembro disso. É, que momento era, você lembra? Eu quero ouvir também. É, você tem muito negocinho. Oi? Você lembra o momento exato com a música? Não, quer dizer, pelo menos com a música. Ah, não, não, não lembro. Porque são várias... Eu lembro de várias coisas que são inserções que eu fiquei impressionado porque foram feitas na mixagem, assim, pelo cara que não era o produtor, vamos dizer assim, não era o cara que gravou ou quem captou, né? Então ele captou coisas ali na hora, assim, fazendo ali toscamente. Mas que serviam pra trazer uma vida maior ainda ao álbum. Que legal, né? Adicionou coisas, né? Sim. E aí eu fui um dia nesse negócio do Dereck Higgs, que eu achava que era o estúdio dele. Alguém falou com mim, cara, o estúdio do Dereck Higgs é aqui. E eu não pensei, tipo assim, não, o cara é inglês, o cara faz as capas do ar e não deve ser aqui. Mas tudo bem. E eu fui. E aí era o escritório dele. E tava fechado. Assim, no alto de um prédio, num andar, décimo, segundo andar do prédio, tava fechado. E eu fiquei olhando pra porta, falei, caramba, fechado. Perdi minha tarde, né? Na hora que eu virei pra pegar o elevador, cara, era o estúdio mesmo. No outro, no fim do corredor, da Penthouse. Da Penthouse? Da revista? É. Aí eu falei assim, olha que bacana. E aí? Aí eu dei tchau pro Dereck Higgs. Aí você foi lá? Fui lá. Tava aberto? Tava. E tinha secretárias, aquela coisa. Eu fui nas gravadoras todas, naquela época, velho, 96. Eu entrei na Century Media, em Los Angeles. Olha só. E eu nunca vi nada igual, cara. Assim, eu falei, o que é isso, cara? Parece, deve ser tipo o Google hoje, o escritório do Google. É, era um quarteirão. Era um quarteirão, velho. Era um andar do prédio e todo de vidro, dividido de vidro, assim. Você via todo mundo. Que legal. Um negócio abaixinho, assim. Falei, caralho, velho. Aí tem 200 pessoas trabalhando. Hoje mudou tudo, né? Hoje não é nada.